A Nacional TV tá virando magazine, tá? Tá. Tá. Tem tudo. Olha aqui. Brinquedo, gente, tanto importados quanto nacionais de monte. Você pode fazer bom negócio. Uma linha completa de filmadoras, aparelhos de som, de TV, de vídeo. Tem até videolaser aqui, tem alta tecnologia pequeno. E pros pais agora, pros pais, dá uma olhada o que tem. Ah, isso aqui é de deixar qualquer pai louco, né? A linha automotiva com laser, com amplificadores, com equalizador, linha completa automotiva. E com preços legais diferenciados, você pode entrar com o seu usado como parte de pagamento. Esse aqui, Gabriel, é um... Esse é um laser novo, o CDP-M27 da Sony. Com controle remoto, tá saindo na troca, R$270. Na venda, R$290, que você pode fazer em uma e mais três de R$68. Agora tem outras coisas interessantes também. Essa TV Mitsubishi tá com preço campeão, ela é 14 polegadas. Isso. Essa aqui é garantia até a Copa de 98, ou até o Penta Campeonato, como falou a Cláudia outro dia. Tá saindo na troca, R$394. Na venda, R$420. Você pode fazer em uma e mais três iguais de R$105. Só que não parou não. A gente tem mais uma opção pra vocês. Essa é uma CC. 14 polegadas com controle remoto. Tá saindo na troca, R$351. Na venda, R$420. Você pode fazer em uma e mais três iguais de R$105. Não esqueça que aqui você também encontra toda a qualidade em produtos usados. Por quê? Porque são revisados e com garantia. Tem produtos que chegam a ter garantia de um ano, tá? E tudo aqui em quatro vezes. E você que manda, você vai escolher o dia da entrada de acordo com o seu pagamento. É a única loja de usados com loja em shopping, pra atender você até às 10 da noite. E todas as lojas abrem de domingo a domingo. Shopping Center Norte, Shopping Jardim Sul e Silva Bueno, 1287 no Ipiranga. Telefone de plantão? 915-7888. Você pode comprar, vender, trocar, ter financiamento ou só informação nesse telefone. Venha conhecer a loja de mais, Nacional TV.